Final de semana com diversas ocorrências policiais. Estamos aqui com o Capitão Leônidas, que vai falar um pouco mais sobre elas. Capitão, como foi o final de semana para a Polícia Militar? Bom, final de semana com vários registros de ocorrências, ocorrências com prisões e todos esses trabalhos com a participação da comunidade. Nós estamos aí hoje trabalhando com dois números, né? 181, que é o disco de denúncia unificado, e 190. Então, agradecer a participação da comunidade que vem trazendo essas informações. Nós tivemos registros na última madrugada, fatos relacionados a agressões e também com desferimento de golpes de arma branca, ou seja, faca e facões. Um caso registrado em Divinópolis, no bairro São Luís, onde um irmão desferiu o golpe de facada contra o outro irmão. Após chegar em casa, ele já embriagado, sob efeito de substâncias tóxicas, partiu para agressão contra os familiares. Então, houve a necessidade de uma intervenção de um dos seus irmãos, e aí sim os golpes aplicados por este que estava sob efeito de drogas. Um outro caso também, na cidade de Canucajuru, uma mulher que desferiu golpes contra o seu marido, o seu amazio, tendo também a prisão e a apreensão desses materiais. Então, são ocorrências que nós chamamos a atenção, as pessoas que estão sobre o efeito de substância, pessoas que estão com algum problema, que possam ser sarnados antes, que possam ter uma conversa antes, e no caso de poder acionar a polícia, que acione para fazer essa abordagem de imediato. Obrigado, capitão. Com imagens de Roberto Aleutério e Vinícius Luz para a TV Candidés.